Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Civi Games. Eu sou a Civi e hoje eu estou trazendo para vocês mais um tutorial de Fontaine, pessoal, isso mesmo. Vocês sabem que eu estou adorando Fontaine, estou soltando vários vídeos de Fontaine, tanto de gameplay quanto de dicas. E deixem nos comentários o que vocês estão achando de Fontaine, porque eu especialmente estou adorando. Então aqui, pessoal, o tutorial de hoje é como liberar esse teleporte aqui do distrito de Belealt. Ele fica numa região subterrânea e é o teleporte que vocês vão utilizar para farmar o boss do Imperador do Fogo e Ferro, beleza? Ele fica bem localizado aqui, ó, nessa parte aqui, bem no finalzinho da ilha do distrito de Belealt. Esse teleporte, pessoal, ele tem um caminho bem específico para vocês chegarem até eles. Muitos de vocês podem ter passado na frente e não ter visto, então por isso estou fazendo esse tutorial para trazer o passo a passo de como liberar esse teleporte para vocês agora mesmo. Então vem comigo que eu vou mostrar. Aqui mergulhando, pessoal, vocês vão achar caminho para uma região subterrânea, tá bom? Que é bem aqui a entrada, eu vou até mostrar no mapa para vocês, não se perderem, ó. Essa região aqui, ó, é a entrada para a caverna. Então agora vocês podem nadar e ir até o final da caverna. E já saindo da água, pessoal, vocês dão de cara com o teleporte e com o boss que está ali, ó, dorminhoco. Então, pessoal, o tutorial foi bem rápido e prático, eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, não esqueçam de acompanhar a playlist de Fontaine, galera, que eu estou lançando toda semana conteúdo novo lá na playlist de Fontaine. E é claro que se vocês não zeraram ainda tudo que tem em Sumero, pode passar na minha playlist de Sumero, que eu fiz muitos guias, dicas e tutoriais para vocês zerarem Sumero da forma mais rápida possível e não deixando nada para trás. Pessoal, se curtiram, não esqueçam do joinha, dúvidas nos comentários e vejo você no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!